Isso que eu vou, ae, ae gente, é tetra, é tetra, vem, 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 vem cá cara, comemora o gol do Brasil comigo, deve ter que chamar-se, ha! Aí, tem esse bichinho aqui, oi cara, tudo bem cara, não, ai meu deus do céu, ai planta, meu deus, eu peguei uma planta gente, gente, vai escurecer, ai tá pouco, é pra onde que a gente vai gente, 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 vamos, vamos, vamos pegar, ó, ó gente, Eu to com muita gente, porque é o que eu quero, eu não sei, tá, o que que a gente vai fazer aqui, a gente vai, é, não sei cara, eu esqueci, vamos, mágica, vamos fazer assim, vamos, isso, aqui eu vou, ae, ae gente, é tetra, é tetra, Vem, 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 vem cá cara, comemora o gol do Brasil comigo, velho, deixa eu chamar-se, ha! Eu queria ser feliz com pessoas, amigos, mas ninguém quer ser amigo, então vou, por favor, tá fogo nessa porra, velho, me chamar! Então galera, eu, sei lá, cara, to trazendo vídeo aleatório aqui, porque, porque é uma coisa assim, legal, sabe, uma coisa legal se destrazer, é assim, vou fazer um cara, gira, gira, aaa! Tá gente, vamos, vamos fazer amizades aqui pelo mundo, fora, eu vou, correndo, de picagum, rai, tá, pô, olha a abelha! Eita porra, corre gente, eita, 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 corre, 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 não, não, não posso vir pra cá. Olé, oh não, 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 olé, oh não, olé, oh, olé, oh, caraca, olé, oh, o que que eu tô falando, meu deus do céu? Tá, vamos, 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 a gente consegue, vem, 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 isso, boa, fugimos deles, mas é pica, nós somos pica do verão, gente. Já é sensação, já é sensação De quem que eu tô falando ao picar do verão Então agora a gente vai fazer O que que é isso? Eu fiz uma pá, por que que eu fiz uma pá? Que bosta, fiz uma pá velho Então agora A gente Não sei, o que que a gente vai fazer? Não sei, vamos correr, sei lá Vamos lá Fudeu gente Olha Olha que legal Eu sei que tá preto, cara Tá achando o que? Ai Para Skype Olá pessoal, beleza? Aqui é o Thiago Bão A parada é o seguinte, eu tô aqui hoje no canal do vídeo Uma parada meio estranha, né? Você me ver aqui no canal dele, tipo 100% dos vídeos dele é comigo, mas foda-se A parada é o seguinte Eu tô aqui pra falar um pouco sobre o meu canal Meu canal é praticamente focado em zoeira Se você quiser humor Drogas E novidades, né? Passa no meu canal Eu faço bastante vídeo De um jeitinho Bem carioca Porque eu sou carioca pra caralho E se você lá dá um like Comenta Favorita Não se esquece de comentar também Eu já falei isso, mas foda-se Parada Bom Se você se inscrever no meu canal Você tá ajudando sempre Os pandas sem braço Lá no Haiti A comprar comida para seus filhos E você também ajuda Aleijados Deficientes Cracudos A ser da carne das drogas Pois é legal isso, né? Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal